A Black Friday é famosa em todo o mundo por seus descontos, né? No Brasil já é conhecida até pelas falsas promoções. Cabe ao consumidor ficar atento. Luiz já começou a pesquisar os preços em vários sites de compras. A intenção é trocar o celular. E não poderia haver melhor período do que a Black Friday. Eu espero ter uma boa promoção e conseguir adquirir meu celular. A Black Friday é hoje conhecida como a data com maiores descontos e melhores oportunidades de compras no mundo. O evento tornou-se popular nos Estados Unidos. E é quando os consumidores aproveitam para garantir os presentes de Natal. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, o comércio deve movimentar mais de 9 milhões de reais na cidade, por conta da Black Friday. Em todo o estado, a previsão é de um faturamento de mais de 800 milhões de reais. Segundo a estimativa do portal blackfriday.com.br, idealizador da ação no Brasil. A expectativa para esta sexta é de 19% a mais nas vendas em relação a 2016. Nesta loja de artigos esportivos que fica em um shopping da cidade, o gerente está otimista. Para este ano, a gente espera um crescimento muito bom nas vendas, tanto nos três dias da Black quanto para dezembro. Os consumidores também estão animados. Meu décimo terceiro está caindo e é isso daí, a gente vai gastar. Comecei a trabalhar agora, então tem que aproveitar. Tem muita promoção, dá para aproveitar e comprar. Mas, como sempre, é bom ficar alerta. A Black Friday é conhecida por dar descontos grandes para os consumidores, para justamente limpar o estoque e automaticamente preparar as compras de Natal. Mas, veja, esses descontos, às vezes, não são vantajosos para o consumidor. Você vai analisar, por exemplo, que o preço teve uma variação na última semana e depois ele sofre um desconto repentino, que, na verdade, mantém o preço anterior. Então, o consumidor tem que preparar muita sola de sapato, pesquisar preços, principalmente nas lojas físicas. E para quem vai fazer compra online no site do Procon, o consumidor encontra uma lista com os nomes das lojas virtuais não recomendadas. E para quem vai fazer compra online no site do Procon,